eu acho que zeramos hoje eu acho não sei deve tá muito alto né eu vou baixar um pouco e aí e procurando conteúdos adicionais o bairro não sabe mudei de casa tá pessoal e tem outro lugar o holo morais obrigado pelo compartilhamento muito obrigado mesmo o invisível deus é mais o o o o o tá de dia já no jogo hein eu vou só continuar o pessoal do Facebook tema aqui pessoal do conseguido a porque ela conseguiu entrar no link pelo menos é que eu esqueci o link do canal de doação peraí que eu vou mandar aqui para vocês eu devia ter como fixar né eu vou ter que usá-lo entrar usando meu link só tem dinheiro lá no banco a mano é que faz picos tanto faz e daí só tem a opção do PayPal sim eu não tenho não tem pizza tem pizza o tronco e o outro e aí 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 a parceira do canal e aí E aí e aí o abrisinho o será que eu vou crachô e eu não fiz aberto o que eu não fiz aberto E aí O que é isso? Eu acho que eu já achou É É É É Era que eu tava mesmo Aqui Não sei porque Sempre entre em modo janela e eu vi né o cara tinha um lugar para mim tá tem alguma coisa aqui ainda que tá vendo e é ruim quando eu fico muito tempo sem jogar eu não sei onde eu tenho que ir lembro mais a gente eu tô com e eu não sei onde eu já fiz tudo essa porta aqui agora é a cara eu venho ali o vento trancado e aqui tem um monte de coisa que eu tenho que fazer o fim esse jogo é pesado mano eles bem tem peixe aqui na ai eu monto no banquinho né vamos ver aqui tá fechado opa você chegou fechado não tá deu um pau para renderizar ali o que é que eu tenho que fazer e a nossa e eu sabia que eu desse um tiro de 12 acontecer isso né cara para aqui não tinha outra cara para queira E aí E aí E aí a dvd a infinita spawn E aí o tempo no jogo o Paluza Henrique que aí mano eu acho que os pães infinito lá eu tô milionário o dinheiro demais tem dinheiro demais né eu tenho duas gazuas mano essas gazuas cara o cara pegou fogo é mentira que ele vai de não o trabalho tem e abriu as três partes né as duas do lado eu tenho que meter a cara já sei de tudo por isso que tem espalho infinito eu tenho que fazer o cara pegar fogo e chegar até aqui eu faço a a casa é o merda a nossa mano que bagulho complexo e aí a gente tá inteligente a gente tá aqui bastante tempo e o pai está tudo a mulher dourada legal o final eu quero tesouro e tem mais coisa aqui e aí já fechou escolher oi 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 parece que ele fez tá tudo mulher dourada está tudo demitrisco bem narcisista é assim até quando a pessoa gosta muito dela né só tem muito amor por ela mesmo somos juntos ver baixo vocês me avisam tá ou se eu vou fazer a minha voz ver baixo também acho que para cá não tem mais nada né e era melhor eu ter voltado no salvo e a frente não vai ter nada E aí e desse barco que é um pouco eu não consigo passar por aqui eu vou ter um breve goldinho o que é que vai ter que nossa física desse barco horrível que coisa vira daquele jeito não é o problema são bons produtos que é a mesma o? oi ap oke Vou pegar o peixe Primeiro Olha que peixe difícil de pegar Mais nada aqui né Só que eu consegui pegar 3 peixes 1 de primeira e 2 peixe normalmente Vai aumentar a minha vida nos segurem os esquerdos Bom Olha que coisa aqui Mais antiga Olha que coisa mais antiga Olha que eu tô bem cheio de bagulho Uma super dose zona Não tem como fazer balada Então Agora comprei Olha que coisa De casa dos Bakers Aliosa Aqui é para vender a moeda O que tem aqui Sequenciamento do DNA Complir 99,95 Compatível com o mutamisseto Duvem ou desvio de 0,05 Provavelmente se deve A mutação artificiais feitas por humanos Ou seja deve ser esta Vamos investigar melhor Como os contatos Acharam ou extraíram o muco A colônia de fundo Se espalhou debaixo da melhoria Sobre o incidente Baker Os hospedeiros do mutamisseto Pertence a uma rede De consciência De consciência Se essa rede tiver conexão Aqui será que O organismo daqui Armazena os dados Se for o caso Quais dados interessam A Miranda Nossa que susto Cara Nossa que susto Caramba Acho que vai ter mais nada Para fazer né Só ir embora mesmo Barca aqui Lotinha peixe Já pegou Não dá mais para ir para cá Ok Vamos embora Não sei se vai ter outro lugar Para Para a gente Gente eu acho que não Não dá mais para ir para a local E aí Às vezes pode ser que sim Eu percebi que às vezes é 19h dela E aí e ela é tarde hoje em E aí E aí E aí tá beleza que a gente já foi em outra ponte e aí 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 e fique à vontade para examinar as mercadorias e arranjei novos itens para você senhor Winters novos itens peguei a vida aumenta um pouco permanentemente e vidamente a vida aumenta permanentemente eu vou ser três peixes aqui e ver é é isso o o o o Obrigado Uma carne Ele arranjou para mim E aí eu tenho gosto de tudo em assegurar mercadorias é mais importante que tudo e do mesmo amigo insatisfeito eu acredito que seja um preço justo ok a two-de-bem a couple Vou pegar o scope do hit Você fará uma Consigo fazer tudo Tenha uma aventura maravilhosa Quero que eu escolha por você Consigo fazer todo tipo de modificação em armas Por um pequeno valor claro Vamos deixar o peixe de primeira aqui O peixe de primeira Obrigado Aposto que será uma boa refeição Vamos ver onde eu vou salvar aqui Para 12 4 A Rose is what's for you O que você eu quero na Dimitris Já tem que ir para o outro lado O que você é queira Minha O cara morreu todo mundo, né? Pra mim, não é de me pesco Por aqui, né? Aqui é os bagulho que eu tenho, é pra usar lá, mas nem pesco mesmo Qual que dava pra usar a Gazula? Vamos ver se dá pra mim e voltamos Aqui tá, né? 2 Gazula não dá pra usar Só pra mim colocar os bagulho Tá padrão, né? Fica trancado Não fiz outro ver Não tem nada pra mim, né? Vamos embora então Seu tal Heisenberg Deixa eu ver se eu consigo graffitar a bala de... Tá tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo graffitar a bala de... Como assim mesmo? Tá bem Tá bem demais Não tem mais problema com o inventário Que é que eu vou estudar pra você... Tá pegando um Heisenberg Tá pegando um Heisenberg Eu vou buscar um Heisenberg E aí E aí E aí o outro ali e chequei eu sinto que tem peixe eu tenho peixe muito anos também top né porque tem os baú de poiva o que nós queremos é peixe eu tenho peixe tem peixe ele tem peixe Opa! Olha aí! Tem que depois! Opa! 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 Eu tenho medo agora. O que é legal? 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 Não vai ter falta de mim, né? E aí o cara não sentiu as para que eu senti a mim O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Aqui a bala de 12 Se for só olhar pode ficar à vontade O que é isso? Aves juntamos todos os ingredientes agora desculpe a demora sua parte eu não recebi de ter me bastão ruim o peixe aqui de peixe não precisa muito de carne carne eu achei bastante já é um monte de carne é 4 E aí E aí E aí E aí e não desista ainda e se aparecer outra coisa a gente vem comida é vida ah ah sentir fome e está vivo Ah tudo bem é acabou Vamos fazer balas de doce. Pronto. Também. Mais ou menos. Good luck. Deve ter salvado. Tá bom. Salve no próximo salve. Good luck. Good luck. O que você pensou? O barulho é isso. O barulho é isso. Tem alguma coisa bem grande. Tem uns bichinhos ali. Tem uns bem-vindos. Poucarem. Tem uns bem-vindos. Vamos. Temos o que? Certo. O que é que é isso? e é um tesouro por ali ó e eu gosto bastante e é um tesouro por ali ó e um tesouro por ali ó e um tesouro por ali ó e é um tesouro por ali ó e um tesouro por ali ó e e e O que é isso? eu sei por aqui ainda rapada né E aí E aí E aí E aí E aí e ainda muita coisa o tesor está por aqui Caralho, mano, ele está forte, hein? Nossa, cara, os bichos estão muito fortes, mano. Não, 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 não. Atrizol tá pratei Atrizol 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 Ele tá ali por cima, aqui pra baixo não tá Como é que eu abro essa porta? Menor Também estou perguntando a mesma coisa Deixa eu abrir essa porta Tem muito bagulho de bomba aqui Vai aparecer alguém Eu acho que é assim Eu acho que é isso 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 Eu nem senti o estilo Cadê o tesouro? Não tem como sair daqui sem pegar aquele tesouro Eu acho que é isso 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 Eu sou cego Eu posso ser cego Eu acho que é isso 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 Eu vou precisar da máquina de escrever Eu vou precisar da máquina de escrever Eu acho que é isso 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 Fica com as minhas balas. 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 o que que é isso é o nome de luz um monte de granada aqui um 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 A gente não pegou a tesoura A gente não pegou a tesoura Não sei nem quantas dessas eu peguei, mas eu peguei bastante Achei que tinha cortado o pacote de sene Se quiser bater e pegar isso É uns letranos que comem tudo Nossa mano Que isso Tive perturbador A gente tá mais pra Uma lobisomem né Ok 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 Ah Ah Vamos salvar Tem uma batalha bem grande aqui É o grandão Ah que maravilha Beleza, olha o tamanho da marrita dele Ah 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 Tchau, tchau. 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 Tá um pouco complicado, hein? Tchau. 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 E aí 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 Você não brinca em serviço Parabéns Mostra a cara, otário Não vou deixar você se safar dessa Sossega o facho Só mais um bocadinho E já vai ficar tudo pronto Vou te dar uma mãozinha Em troca Em troca o quê? Antes, venha cá Coloque os frascos no altar Depois não tem mistério Até logo E aí E aí E aí E aí Eu dei dos frascos até o altar E aí E acabou Então invadi aqui e matei a pesita E aí Atravesso do que? Meu Deus, e sim? Tem um bico aqui Lá que se bairro ele vai O que é que ele está indo? Ok Essa é a casa de uma vez Anotações sobre a implantação do Cadu, cobaias O pai é 174, MIAIM, 21, homem, horrível, cicatriz, fenomônia, estase incompatível, Cadu não cresceu, transformou o corpo corporal, queda da proibição, outroplicano, enviado ao passo 21 anos, mulher, sem ocupação, sem histórico, de doença, resultado, morte O pai é 181, Alcina, de característica, 44 anos, mulher, descendente de nobreza, deforma do larejo, doença sanguínea, hereditária, resultado, altíssima afinidade, sem perda de comunicação, capaz de transformar voluntariamente, controle cognitivo aplicado, mandando para a conservação O que é o peixão? O que é o peixão? O que é isso? Foto do peixe fantasma, foto de um peixe dourado e deslumbrante onde se criava. Tem um barco aqui. Tem um barco aqui. Ah, ele saiu. Legal. Olha essa casa da Luiza. Vermelho lá. E aí Tem que entrar. Eu tenho É um grande prazer vê-lo retornar vivo Você deseja fazer uma compra? Não vende nada Baratinho esse Você não quer mais? Não, não, ficarei feliz em comprar de você Avise-me se encontrar alguma coisa de valor Não, não, ficarei feliz em comprar de você O que vai fazer? o peixe é por aqui o peixe é por aqui se não tem quebrar dois o peixe é por aqui o peixe está lá embaixo o peixe é por aqui ou ou A foto A foto O outro lado O se ele tem lá do lado O idê é tudo que ele prestou pra mim acho que foi menos, deixe de primeira É que eu estou pegando Agora poderia subir quando o cara pega né Pegamos né Pegamos né É o que que eu tenho que tocar aqui? O que foi isso? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que é que tá acontecendo? O que foi? 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 O que foi?